Olá! Eu sou o Milho, o Onca. Milho... E mini-Milho! O Onca! Aliás, o que você está fazendo aqui hoje? É terça-feira que você faz vídeo. Deixa eu fazer esse! Ah, bom. Vou deixar. Estamos aqui hoje para quê? Para ver o quanto vocês são feios. Não é bem isso. Na verdade, o que a gente já fala são sobre fotos terríveis e piores retratos falados. Sabe, retratos falados, quando falam... Ah, o ladrão era assim, assim, assim. Pois é. Tem uns momentos bizarros registrados para este vídeo. Que, de repente, essa é igual a você. Todo mundo sabe que as melhores fotos para você conhecer alguém de verdade não são as fotos que a pessoa posta na sua rede social, mas aquela em que ela é marcada pelos amigos. Que geralmente são as piores. Que você pode estar, por exemplo, com a cara assim. Ou assim. Até mesmo assim. Sempre com as melhores faces. Aqueles piores momentos em que pegam o seu rosto bem num close. Ou você está olhando para alguém de uma maneira estranha. Enfim, você está com a cara de mais louco. Mas suponhamos que você seja um bandido. Como seria o seu retrato falado se você fosse um bandido? Será que ia parecer com você? Será que ia ser tipo as piores fotos que te marcam? Porque você há de convir de que essas fotos que te marcam que você está com a pior cara possível nem parece que é você, né? Imagina te apresentar. Ah, o meu amigo está afim de você. Se mostra a sua foto com essa cara. Pois é. Não parece você, né? Ou pelo menos a gente sente que não é. E muitas vezes a polícia não consegue muito bem identificar como é o bandido. e acaba saindo os melhores ou piores retratos falados como esses que a gente vai ver agora. Para começar, temos esse retrato falado que foi descrito, né? Pela pessoa que foi roubada. E aparentemente a pessoa que roubou ela foi o Luigi. O irmão do maio. Mas se bem que até está parecido, né? Tirando ali o chapéuzinho que eu não sei dar onde... É, às vezes perdeu o chapéu. Mas parece. Tem pior. Uma mulher estava correndo no parque e disse que foi assaltada por um sujeito que tinha essa cara. Aparentemente saindo direto do arquivo X. Parece realmente um extraterrestre. Olha essa cabecinha. Esse pescoço desse jeito. Tem mais. Isso aqui, depois de um tempo eu consegui identificar o que é aquela parte de baixo dele. Ele está derretendo, aparentemente. Não. Aparentemente isso é uma blusa que está na cabeça dele. Mas se você pensar, dali para cima está bem feito. Vai. Um programa de TV decidiu inovar e mostrar um retrato falado 3D do bandido. E deu nisso. Olha essa face. O que parece? Quem tem essa cara? Parece aquelas buchinhas de lava dentro do copo. É, aquelas de enfiar em garrafa, né? Olha esse retrato falado. E por incrível que pareça, ele foi suficiente para a prisão deste homem. Olha a comparação. O cara é extrábico. E olha esses dentes. Olha o tamanho daqueles dentes aqui em cima, meu. Ninguém tem esse dente desse tamanho. Olha o olhar penetrante. Olha que desenho esquisito. Quem desenhou isso, velho? Não parece. Como que conseguiram prender esse cara com esse retrato falado? Tem um outro que até foi bem feitinho. Mas olha o acabamento desse desenho. Olha a finalização deste cabelo. Quem tem o cabelo? Olha isso. Não parece nenhuma textura de cabelo aquilo. Parece que, sei lá, derramaram tinta e ficou um borrão. E aquela barba feita do ponto e liso no pente brush? Não tinha uma ferramenta do pente brush que era... Você apertava e saía só uns pontinhos assim, ó. Pois é. Como é que chamava? Spray, né? É o spray do pente brush que fizeram a barba dele. E por falar em cabelo, lembra aquele cara do Simpsons que tinha o cabelo que parecia um coqueiro? Aparentemente, na vida real, ele também é suspeito de um crime. E deu origem a esse retrato falado. No Japão, as coisas são um pouco diferentes. Os retratos falados não são desenhados à mão, mas sim feitos através de softwares. Softwares que, na nossa mente, talvez pudessem ser capaz de fazer uma foto bem parecida com o suspeito. Mas o resultado é esse, ó. Aparentemente, o cara saiu direto daquele... Lembra aquele negócio do body poke que tinha? No Orkut. E depois colocava no Facebook também. Aparentemente, o cara saiu daquilo pra cometer crimes, pra roubar carros. Esse próximo retrato falado. Se eu encontro um cidadão com essa cara, eu nem reajo. Entrego tudo. Olha esse sujeito, se não é o Frankenstein. Ainda tá com o olhar pro lado, ele é bem malicioso. Pois é, tem a cabeça torta ainda. Porque o maxilar tá torto. Na Virgínia, esse assaltante cometeu um crime. E o retrato falado dele é um tanto quanto surpreendente. Porque parece só uma mulher. Olha só. Parece que a mãe dele cometeu o crime e ele foi preso. Como essa não é a mãe dele? Eu tenho certeza que essa colocou uma barbinha falsa. Parece, né, que é uma senhora. Pelo menos, pra mim, é a mãe dele. E às vezes, identificar um rosto não é tão fácil, né? Você tá no meio da sala e tal. Você não olhou a cara do sujeito direito. Você só sabe que ele tava usando o óculos. O que dá este resultado de retrato falado. A pessoa quase descreveu um slender, mano. Era só falar que era careca. Porque a face, praticamente, já não tem. E por falar em momentos que você não repara no rosto, às vezes o rosto tá coberto. E você tem que procurar, pelo menos, pelo boné da pessoa. Porque não tem como identificar esse rosto. Não dá pra ver nada. Só como que você vai aprender um cara desse? E voltando aos retratos falados que, impressionantemente, foram suficientes para as prisões. Olha esse. Desenho parece que o cara tá com a cabeça de uvo. Mas é, tá muito mais redonda que a cara real dele. Mas, impressionantemente, esse desenho feito por uma criança da segunda série foi suficiente pra aprender esse maninho. Sem falar no outro retrato falado da mesma pessoa, que era esse. Olha isso aqui. Ninguém tem um olho tão junto desse. Não é possível. As pessoas estão sendo assaltadas por alienígenas. Porque melhor que esse, só esse daqui, que, aparentemente, é parente daquele. Lembra aquele outro do cabelo de coqueiro? Pois é, não parece parente dele? Ó, compara os dois. Pra mim, são parentes. Pra que essa folha toda quadriculadinha pra fazer esse tipo de desenho? Me fala. A pessoa tem que estudar pra fazer retrato falado? Não é possível. Tem? Teve também uma pessoa que, aparentemente, foi roubada por um ninja. Porque o retrato falado é esse. E outra pessoa que... Não, esse não tem como você falar que não veio do espaço. Olha esse retrato falado. É ou não é um ser do espaço? Que talvez, tirando o capacete, seja esse daí. O cabeça de alface. Olha esse cabelo. Esse deve ser o bandido youtuber, né? Que atingiu um milhão de inscritos e atingiu o cabelo. Só não é mais genial do que esse daí. Vamos só observar esse. Não tem o que comentar. Se eu te falar de que crime que é esse cara, você vai falar, olha, nunca vai ter solução esse caso. Pois é. Esse aí é o retrato falado de um suspeito envolvido no caso do desaparecimento de Madeleine McKean. Sabe aquela menininha que sumiu, que até hoje ninguém sabe onde tá? Pois é. Isso aí é um retrato falado do suspeito. Agora você sabe um dos motivos do que essa menina nunca foi encontrada. Olha o retrato falado. Como vai achar? Me fala. Como? Não tem. Você tem uma foto que você tá assim com essa cara? Pois é. Comenta aqui embaixo. O que você faz quando você sai nas fotos assim? Você tem amigos o suficiente que você pede pra retirar a foto ou pra te desmarcar e a pessoa vai lá e faz? Ou eles te marcam só de zoeira? Se for amigo de verdade, vai marcar só de zoeira. Deixa aqui embaixo outras sugestões de vídeos para os domingos. Temos os vídeos de notícias bizarras nas quartas e nas sextas. No sábado tem os vídeos aleatórios. E nos domingos você continua deixando as sugestões aqui embaixo. Terça-feira também tem lendo comentários. Com a minha ilustre participação. É, não é que não devia nem estar aqui hoje. É agora que você deixa o seu like, se inscreve no canal. Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho